E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo ótimo. Sabe por quê? Porque eu sou, no mesmo momento, blogueirinha. Eu tenho recebido aqui, gente, essa caixa. Ou seja, se é uma caixa, tem unboxing, porque eu vou descaixar essa caixa. Isso significa unboxing. Essa caixa é de onde? Do nerd ao cubo. E qual o tema desse aqui? Séries. Eu sou um nerd de séries? Não sei. Mas vamos descobrir. Ó, já temos o manual aqui. É uma revista de séries. Ó, revista spoiler. Então não vou ler, pô. Se é spoiler, não quero saber. Brincadeira. Vamos ler sim. O que tem aqui, ó? Big Bang Theory, Power Rangers, um clássico. Tem também outro clássico que é Friends. Tem muita coisa. Não vou ver se não é spoiler. Opa! Falando nisso aqui, ó. Já saquei o que é isso aqui. Isso aqui é Breaking Bad, hein? Lembrando que é sempre importante ter meta, porque meta afeta a mina. Temos também mais um Heisenbergzinho. Ó, tô sentindo valor aqui nessa caixa de nerd ao cubo. Tô curtindo. Bonitinho. Parece o Matheus. O Heisenberg bonitinho. Vai ficar aqui. Já temos o Heisenberg. Temos uma referência aqui a Big Bang Theory. Sim. O que é isso aqui, pessoal? Pra quem não sabe, isso aqui é tipo uma caixa de som digital. É, digital não, né? É uma caixa de som analógica. É uma caixa de som analógica porque você bota o seu celular aqui. Se eu botar aqui, o que acontece, ó? O som fica mais potente. Por que eu coloquei a lenda do herói, Marcos? Porque eu não quero tomar strike de nenhum canal. Essa música é minha, eu faço ela o que eu quiser. Vamos ver. O que é mais referência? Opa, camiseta, camiseta. Vamos ver. Straight of Things, ó. Nossa querida Eleven. Tem mais que tem aqui, ó. Tem copinho, refrigerante, pra vocês curtirem. Ó, tem aqui um mês de assinatura no look, pra você assistir vários materiais de filmes, séries, animes, desenhos. Tem uma... Ó, esse aqui é demais, hein? Ó, revista do Justiceiro. Inclusive, que eu assisti no Netflix. Sim, eu sou poser. Eu só assisti no Netflix. Não li. Então agora eu tenho a chance de deixar de ser poser. Temos um pôster. De quê? De quê? De quê? De quê? De quê? De vikings. Olha só. Aí, Marcos, você pergunta, você viu vikings? Não. Eu li aqui. Enfim, pessoal, como vocês viram, aqui tem vários itens dessa caixa. O valor é, tipo, mais de 150 reais em produtos. Só que você não vai pagar isso. Poxa, você não vai pagar isso? Você vai pagar menos. Sabe quanto? Sabe quanto? Sabe quanto? 79,90 mais frete. Se você pagar o plano anual, você tem mais de 230 reais de desconto. Então, vale muito a pena, gente. É só fazer matemática. Aí você pode falar, mas, Marcos, eu não quero a revista, eu não quero o copo, eu não quero isso, eu quero garantido só a camiseta. Sabe o que você faz? Você pode pegar o plano só a camiseta, que é 39,90. Então, tipo, você já tem a certeza de que você vai ter uma camiseta. Olha aí que demais. Mas, Marcos, você pode perguntar, então eu vou receber essa caixa aqui? Não. Essa caixa é o tema passado, de séries. O próximo tema é Level Up. E eu espero que seja sobre videogame. Se for sobre videogame, aí sim eu vou manjar muito mais. Cada mês é um tema diferente, então para você garantir a caixa com o tema Level Up, você tem que comprar até dia 14 de setembro ou até quando acabarem os estoques. Então, não dá mole, irmão. Vai, 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 bora, 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 bora. Está começando o LUNTC, o maior campeonato de trocadilhos que esse planeta já viu. Aqui pode tudo, só não pode rir. Não esqueça de se inscrever no canal Castro Brothers. Deixe agora o seu like e que comecem o jogo. Vou aproveitar esse momento para falar uma coisa séria. Você sabia que a cada 60 segundos na África se passa um minuto? Qual é o personagem que ficou loucão e começou a botar menos B? Mais ou menos raiz de delta sobre 2A e tudo quanto é canto? O Báscara! O Báscara! O Báscara! Pode começar. Já começou, já está gravando. Vem. Eu vim do futuro. Ah é? Eu achei que você não tivesse vindo dali. Ali é o futuro? Caramba, que produto incrível, cara! Espera aí! Deu merda! Deu ruim lá! Eu fui até 2026! Não quero saber o que houve. Você mudou até o seu suporte. Sim, é porque eu passei muito tempo em Portugal. Foi. É porque em 2028 eu me mudei para Portugal! Fuck! De Portugal! É porque é Portugal do Norte! É... Hoje tem um tema. Os trocadilhos são todos de matemática. Você estava no futuro e você já sabia. Eu já sabia, mas o que fazer é impressionado aqui. Ah, tá. E você também participou da Conselho de Nova Esquerda, mas você também sabia disso. Shhh! Não estrague a magia. Vamos lá. Vamos ler. A Natália. Ah, eu conheço muito. Com o TH ou com... Conheço todas. Todas? Todas as Natálias do mundo. A Natalie Portman? Essa não é Natália. É Natalie. Por isso que eu não conheço. Nem de filme? Não. Eu me recuso a conhecer quem não se chama Natália. Começo o filme do Silêncio e a Rádio Igreja sai. Exatamente. Tem alguma Natália nesse filme? Não? Então vou embora. Não assisto filmes? Há muitos anos. A Natália perguntou para o seu amigo se ele faz um bom teste. O que ele respondeu? Não sei, porque eu só conheço a Natália. Não conheço um amigo dela. Ele respondeu. Fiz bom, Nat. Fiz bom, Nat. Fiz bom, Nat. Nossa senhora! Essa foi bem... Você já viu uma página no Facebook que é... em tudo cabe a sequência de Fibonacci? Tô na dúvida se eu respondo sim ou não. Vou responder sim, mas se eu responder sim, você não vai poder me dizer o que que é. Então, não. Não, mas responde sim porque nem é tão interessante. Então, sim. Ah, droga! Eu tenho uma história interessante para contar sobre isso. O que que tá nesse card? Qual a religiosa... Não sei por que eu tô fazendo essa coisa, porque é que você tá no futuro. É que você tá no futuro. Qual religiosa... Isso acontece. É bem a lápis temporal acontece. É verdade. Mas como é matemática, você devia falar que é elipse temporal. Qual a religiosa que mais entendia de matemática? Madonna. 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 Madonna é uma grande religiosa. Like a virgin. Exatamente. É a Madre Teresa de Calgular. Ah, eu gostei muito mais desse do que esse. Ah, então fica pra você. Obrigado. Guarda no seu bolso. Bolso invisível. Sim, no futuro todos os bolsos são invisíveis. Você não vai ver o que vai acontecer agora. Olha pra lá, olha pra lá. Sumiu. Meu Deus! Você realmente... Você acabou com a magia. Não, eu só... Na verdade, você fomentou a magia. Eu sou o Mickey. Como a gente sabe, mas no futuro o Mickey mudou de voz. Guilherme Briggs faleceu. E o Mickey agora é o Studer. É um pouco alcoolizado. A matemática. Vou fazer um trocadinho porque eu gosto de matemática. Sabe qual é a área da matemática que detalha toda a trajetória de um veículo desde seu primeiro modelo? É a análise combi na história. Olá, galera. Meu nome é Rafael, sou professor de história. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto. Sabe como o professor de história, quando ele vê um cálculo matemático, como ele reage? Pânico. Rafael, eu pedi pro Ed e pro Studer gravarem primeiro, pra você que tá entrando agora no canal entender o que não fazer. Entendi. Eu falei, cara, o que a gente falou antes. Não, fica tranquilo. Seja você mesmo. Aí o Ed e Gama começa a falar. Mas esse é o Ed e Gama, tá? Então, e você é história? Logo, isso aqui pra mim é irrelevante. Peraí, cara. Tu cagou. Totalmente. Ah, então em que ano foi a independência do Brasil? Em 1890. Você não pode ser... É um número. Você quer me dizer que isso é matemática? Um. Ah, você tá completamente equivocado. Três. Completamente. Meu Deus, que arrogância. Então, vamos lá. Vou começar. Por que o menos 100 foi o psicólogo? Porque ele foi o psicólogo. Pra ver, ele tava com um problema, né? Tentando descobrir o seu passado. Eu sempre vou usar paradas humanas, cara. O passado é pra cá, né? Como é isso? Tô usando o eixo X, né? Pra você que está aqui, o direito futuro é ali. É porque ele é um número muito negativo. É melhor ir pro passado, né? Fala, galera. Sou Rafael Procopio, professor de matemática. E sabe... Tava pensando aqui o seguinte. Qual é a função cuja derivada coloca ovo? É a função H de X. Que a derivada é H' de X. E qual é a função cuja derivada gosta de mel? É a função B de X. Porque a derivada é AB' de X. Qual matemática eu curte MPB? Gauss Costa. Luciana, você é boa em matemática? Não. Quer dizer, na escola eu tirava boas notas. Hoje em dia eu só uso calculadora. Pra você, a zoeira tem limite? Ou não tem limite? Porque limite em matemática é um troço muito importante. Não sei se você entendeu a piada, mas... Não, eu entendi a questão do limite. Só não sei calcular mesmo. Uhum. Então, você acha melhor? Melhor você começar que você entende mais do assunto. Vamos lá. Qual a escola de samba que aparece em cones e cilindros? Nossa. Matemática usa muito alucinógeno? Ou alguma coisa assim pra fazer cilindros? Eu não. Não sei. Não sei os outros. Não sei. Não sei qual é. É a geratriz leopoldinense. A circunferência, a elipse e a parábola entraram no armário e acharam um leão. Porque é o que a gente sempre acha quando abre o guarda-roupa, não é mesmo? Qual o nome do filme? Não faço ideia. As Cônicas de Nárnia. Perdi. Perdi, não. Perdi. Fala, galerinha do canal. Vocês sabem qual é a derivada... Pô, mentira. Não faço ideia do que eu tô falando. Meu nome é Maurício Belo Peixoto. Eu sou professor de Biologia aqui pro canal. E tô adorando fazer parte desse projeto. Qual a fração que consegue viajar no tempo? O denominador do futuro. Grande Maurício. Bom te ver aqui. Porra. Eu agradeço o convite, mas é bioquímica. Biologia, química, matemática. Não faço ideia. Não faço ideia. Também não faço não, mano. A gente tá aqui. Posso fazer um negócio que eu sempre quis fazer, cara? Só um minutinho. Abaixa aqui um pouco. Antes do pôr do seu décimo sexto aniversário, você tocará o dedo numa roca e morrerá. Obrigado, aquele marévola. Ah, tá. É Disney. Não, é Disney. Eu sei que é Disney. É igualzinho ali, aquele... É igual mesmo? É igual. Eu vou conferir. Eu vou conferir. Ok. Você quer conversar? Vamos conferir isso depois. Sim, eu sei. É, exatamente. Você acertou. Riu. Deixa eu fazer pelo menos um, cara. Você deu muitos grotos aí, assim. Tão tolos. Eu vi que eu dou pra coisa, né? Ótima. Ok, você já perdeu, mas eu vou contar a piada. Gente, ó. Não aconteceu nada. Ninguém riu aqui. Ninguém tem. Alguém que riu? Não. Você já perdeu, mas... Por que o 75 nunca precisa pagar pela gasolina que consome? Por que que o 75? É, o 75, né? O 74, né? O 71... Se for 73, talvez eu... Mas o 75... Porque ele é um número composto. Vai aqui no mamilo, né? Eu já perdi. Você já perdeu, mas só tô... Eu queria só ler uma aqui, só. Meu sonho foi ler uma. É, não vamos roubar isso dele não hoje, né? Olha só essa moralzinha aí, maroto. Eu vou fazer meio com aquela voz de Scovetino, sabe? Qual é a atriz que gosta muito de matemática? Eu não sei dizer a resposta dessa pergunta. Sim, é a atriz-gometria. Era melhor não ter feito nem uma pirra rava. Você está cheirando de cocaína? Estou gripado. Você está gravando? Olá. Tudo bem? Eu sou continuo português. É sotaque português, não? É sotaque português. Você não esteve no mesmo ano que eu. Os caras cantaram pitacos estando lá de fora. Que absurdo. Tem esse R puxado? Sim, tem. É por causa da Ilha da Madeira. É legal porque o sotaque vai se transformando, né? É porque eu lembrei da Ilha da Madeira. Lembrou de onde? Ilha da Madeira. Eu achei que tivesse sido uma vencida. Vai, é... Vamos fazer o seguinte. Como? É, você não manda bem na matemática. Eu não mando bem na matemática. Eu também não mando bem na matemática. Vou chamar um professor de matemática aqui. Só tenho um. Mas chama o outro professor que tem vergonha, que passou vergonha aqui. Tá bom. Vem pra cá, Maurício e Rafael Procote. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, por favor. Vocês vão ter que dividir. Eu fico na joelha. Uma cadeira só pra mais... Eu botei um banco aqui. Nossa, que legal. Uma cadeira e dois, né? Senta, meia bunda, meia bunda. Matemática! Meia bunda! Meia bunda aqui, ó. Meia bunda. Vai, vai, Rafa. Meia bunda. Meia bunda. Vocês vão ter que dar as notas, as piadas aqui. Menos dois e meio. Rapaz do dois e meio não fui convidado. Cara, cara, eu me senti assim. Obrigado, meu prestigiado. Gostou? Gostou que você gostou? Gostei. Eu me amarrei. Também. Gostou dessa chamada? Amarrei. Sim. Tudo bem. Por favor, Luciana, comece. Por que numa obra... Já seria eliminado. Eu não sei, cara. Ele tá com... Mas pode sim. Vocês estão livres. Agir que não pode. Por que numa obra os veículos podem entrar? Podem entrar? Entrar? Você também esteve lá? Na Ilha da Madeira? Por que? Por que numa obra os veículos podem entrar na ordem que quiserem? Ah, eu sabia esta com... Sem ser obras. Por que a ordem... Por que a ordem dos tratores não altera o produto? Caraca, essa é muito boa. Eu não sou da área mais boa. Eu perdi até o sotaque, mas já recuperei. Qual é o carro favorito do matemático? O Prisma. Qual seu carro? Up. Altas Aventuras? Para ter o balãozinho. Veio do futuro? Veio do futuro? Tá vendo? Opa! Tudo bom? Você ficou careca. No futuro... Eu já tava careca antes. Você sabe onde é o lugar onde os bebês gostam de ficar? Neile a mamadeira. Eu tava esperando uma deixa pra fazer a imitação do Ed, fazendo uma baira. Aí você vai e me... Droga! Pode fazer, vai lá. Vou te dar o name in rise dessa piada, vai. Pode fazer essa. Não, deixa. Faz essa aqui, ó. Marcos. Sabes o nome da ilha com umas peixes? Qual? Ilha nadadeira. Ficaria surpresa se não tivesse sido eu pra contar pra você. Como um bom romano, achei nota 5. Vamos lá, vou contar uma aqui. Vamos lá. Qual a operação matemática que os cegos têm mais dificuldade? Divisão. Acertou. Acertou no alvo. O que o seno disse pro cosseno depois de um elogio? Eita, gente! Não, isso seria o cosseno disso no banheiro? É, seria isso. Mas foi... O que o seno disse pro cosseno depois de um elogio? Ah, você é tão gentil. Opa, que pariu. Aí transaram, fizeram sexo. Meu Deus do céu. Errou uma tricodometria gostosa. Aí... Uma tricodometria. Eu ia falar o cosecante. Mas eu não quero fazer bacharia se é um canal de família. Ah, agora você avisa que é um canal de família. Eu já tinha me arrependido quando eu ia falar. É... Vamos lá. É... O que o mais falou pro menos? Eu sou a mais eu. Boa, boa? Não, não é boa. Ah, tá seis e meio. Dois e meio com o Rafael. Assim como toda matemática é irrelevante. Irrelevante. Gente, nem eu tenho tanto trauma com matemática assim. O conjunto A desse... Você quer falar sobre isso? Não, não. O Rafael já explanou aqui que é... Irrelevante. Irrelevante. Sabe onde não é irrelevante a matemática? Nela na madeira. Lá as pessoas calculam. As pessoas calculam. Calculam. Na ilha da Madeira. Na ilha da Madeira. Esculam na ilha da Madeira. Você tem dor na coluna? Os portugais calculam na ilha da Madeira. O quê? Eles quebram a coluna? Tipo isto. Que mergulham na pedra. Mergulham cá na pedra de cabeça. Morreram de traumatismo pequenininho. Legal. Ok. O cônjuge... Baca. É, ok. O conjunto A decidiu fundar uma escola de samba com o conjunto B. Qual o nome dela? Diagramas... Não, de... Vem! Não. Não. Conjuntão... Eu estou preferindo as suas. Por que coisa aí? União da Ilha. Ah, eu gostei. Dos conjuntos. Eu gosto, assim. Quer casar comigo? Estou com dúvida. O que foi isso? Por que você está aí, cara? Eu vendei-lhe da maneira. Entendi. Vocês estão me ouvindo? Eu estou indo para a Ilha da Bandeira agora, porque eu vim no passado. Então venha comigo. Ué, é aqui, Ilha da Bandeira. Ai, o que é que eu vim? Eu vim... A minha próxima ida era para o futuro, dizer que o Davi passou no Enem. Aí você não quer mais... Não, tá bom. É por isso que a gente, às vezes, tem que determinar antes. Entendeu o que eu vi? Com trocadilho de matemática. Entendi. Pena que você é uma matriz. Gostou? Você está chorando. Por que o Estudate ainda está aqui? Gostinha deste Bracelho da Ilha da Bandeira. Estudo, eu estou há muito tempo na Ilha da Bandeira. Tanto que agora, agora virou Ilha do MDF. Vamos comigo! Já não estava compensado ficar aqui. Qual o eixo do ponto cartesiano? O eixo? Em qual eixo? Ah, tá, eixo. Don't make it bad. Em qual eixo do ponto cartesiano sempre passa o programa é de casa? É de cama. É de casa. É o tribão do é de cama? Não. Ele fala da Ilha da Bandeira. Também? Às vezes. Não sei. No eixo das abscissas guimarães. Ponto. Nossa. Essa é... Ah! Sabe qual matéria matemática os patos gostam de estudar? Equações. É muito ruim, cara. É muito ruim isso. Equação. Deixe nos comentários quem você quer ver no próximo vídeo. Deixe seu like para mostrar o seu apoio. Inscreva-se. Clique no sininho para ativar as notificações. Inscreva-se.